Erroniere? Erroniere? O que peça é isso? Rapaz, faça não! Não faça não! É nada! É irmão da Nara! A irmã da Nath! Ficou legal! Ficou uma uva! Pessoal, é só para agradecer. Vai ter que ficar assim até os 3 milhões. Pronto! Música para a irmãzinha da Nath! Você sabe! Vê de drama! A irmã da Nath Nascimento! Gente, quando eu falei aqui da Nath Nascimento, ela é apresentadora de um programa aqui na casa. E a irmã dela ganhou... É a nossa representante hoje nos 2 milhões. Muito obrigado ao Brasil! 2 milhões de inscritos no canal! Vem aqui rapidinho as irmãs gêmeas. Ruto e Raquel, venha! Vem cá, vem cá! Gente, olha que coisa manhã! Nath! Estou acreditando nisso! Olha! Nath Nascimento e Nath Falecimento! Muito legal! Mota! Gente, mas não é que tá parecido mesmo o Siqueira. Eu tô chocada! Mas é, mas é! Tá muito linda! Ela vai deschilar ela? É! Agora mostra o vácuo! Mota! Mota! Não, gente! Gilete! Foi com tudo a gilete! Você dá um beijo! Obrigado por ter vindo aqui! Um beijo! Olha só tu, Siqueira! Sua irmã, vá! Vem, Raquel! É! Putinha! Putinha, né? Mas ele não sabe andar de salto! Ele sabe andar de salto! Não cabe nenhum sabor! É a namorada do pica-pau do desenho animado! Eita! Lá vai! Chegando! Aqui! Aí, ó! É ela! É, o cabelo tá igual! Isso é pica-pau desfassado! Pode crer! Pronto! Arrumamos a namorada pro pica-pau do repórter! Ué! Vai deixar lá... Qual é o nome da menina lá? Rapaz! Mostra! Mostra! Divide tela, por favor! Ô, castigo! Olha! Ó o castigo! Ó o castigo! Lá vem! Olha! Fica de perfil! De perfil! Hum! Levanta o bico! É a namorada do pica-pau! O nome dela é Papapica! Inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz! Aqui rola notícia, fofoca, história... Mágica, porrada, tílios, colhação, facada... Tudo que tu presta, o que tu presta também! Tá? Aqui no nosso canal! Tchau! Tchau!